Como instalar o Windows no seu celular pessoal, Windows 7, Windows 10, Windows NT, Linux, vários sistemas operacionais você vai poder fazer a simulação no seu Android, como que funciona o sistema operacional exatamente como no computador então deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal Então pessoal, você vai baixar o aplicativo aí na Play Store mesmo, está o link na descrição para facilitar para você é o aplicativo JPC Sim, PC Windows Simulator e aí você vai fazer a instalação do aplicativo, é um aplicativo leve, bem pequeno aqui apenas 34 MB, é só você guardar o download aí aplicativo instalado, você vai abrir aqui você pode dar um toque na tela para continuar e você vai escolher aqui qual o sistema que você quer utilizar tem aqui o Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8.1 e Windows 10 vamos aqui experimentar pessoal, Windows 10, para você ver como que funciona vamos aqui clicar no botão Start dar um toque aqui na tela novamente tem uma propaganda, você pode fechar o sistema está sendo iniciado aí, como no seu computador aqui pessoal, veja que aparece do lado aqui a opção de mouse, teclado onde você pode clicar aqui no mouse, ele vai aparecer um touchpad igual ao notebook onde você pode mover o ponteiro do mouse, tem o botão esquerdo do mouse onde você tem aqui as opções do botão direito e o botão esquerdo funciona como o botão esquerdo do seu mouse ou touchpad aqui a gente vai simplesmente mostrar aqui algumas coisas do Windows como você pode ver, menu iniciar temos aqui também o teclado, fechamos aqui no X e por aí vai pessoal, tem um toque na tela também onde você pode selecionar e é isso aí pessoal, você pode selecionar outras versões do Windows para você fazer o teste isso aqui é simplesmente uma demonstração pessoal isso aqui é um simulador você não vai conseguir fazer a instalação de jogos de aplicativos com extensão aí do Windows simplesmente você vai conseguir ter uma noção aí uma visualização do que é realmente um aplicativo que é um simulador é isso aí, se você quiser fechar simplesmente você vai desligar como desliga no Windows normalmente aqui no Power ele vai desligar o seu aplicativo Windows então pessoal, esse é o aplicativo que tenho para mostrar para vocês espero que você tenha gostado aí se gostou, deixe o seu like se inscreva se não for inscrito ainda no nosso canal e ative também o sininho de notificações para ser avisado aí de novos vídeos que a gente posta todos os dias aguardo você no vídeo de amanhã aqui no nosso canal até lá então galera, valeu!